Música Gosta lá, chegamos do lugar Sônia Abrão, eu estou aqui com uma verdadeira instituição do México Ela, desde pequenininha, encanta o público mexicano E por que não dizer, também o nosso, aí no Brasil Ela, protagonista de O Diário de Daniela Luz Clarita, cúmplice de um resgate Primeiro amor a mil por hora Daniela Lurã, muito bem-vinda Muitas graças, eu quero mandar um beijo para o Brasil e Sônia Muito obrigada por tudo Isso Se o apoio? Se o apoio Ah Aprendendo a falar português, né? Mais ou menos Vamos falar logo de um sucesso grande seu Que foi Luz Clarita, sua primeira novela Chegando agora a primeiro amor a mil por hora Que está passando no Brasil O que mudou na tua carreira? O que mudou na tua vida? Pois, em minha carreira tem mudado várias coisas Por exemplo, agora já comecei a incursionar um pouco ao público juvenil Agora em primeiro amor a mil por hora Que, bom, não sou o protagônico Mas sou a irmã de Anaí, outra vez Em cúmplice de rescate, que é a mais reciente Quando entrei eu, já não foi o giro tan infantil que tinha Já foi um pouco como mais para grandes Como para gente de minha idade Que está no cambio De la niñez a a adolescência E na minha vida, bom, tem mudado muitas coisas Muitos sonhos que antes tinha, pois já se cumplieron Agora tenho novos sonhos, novos ideais e novas metas E na minha vida, bom, tem mudado muitas coisas Muitos sonhos, novos ideais e novas metas Muitos sonhos, novos ideais e novas metas Muitos sonhos, novos ideais e novas metas Se minha mão te dá seu calor Que mais te faz falta Luz clarita Luz clarita Luz clarita En a escuridão Jesus é uma luz Uma lágrima se volta o flor Luz clarita Luz clarita Por amor Que há vida em teu coração Uma lágrima se volta o flor Luz clarita Luz clarita Luz clarita Luz clarita Me diz um sonho que se cumpriu Tendrei muitos Agora que mencionas de Cumplices ao Rescate Meu sonho era ser uma telenovela de gemelas Uma boa e uma mala Não fiz a telenovela desde o começo Mas como dos últimos meses que entré E fui muito feliz, esse era um sonho que eu tinha desde o Diário de Daniela Llevou como 4 ou 5 anos e se cumpriu Você gostou mais de fazer a boa ou a má? Você parece tanto a mim, o te me faz tão feliz Você é eu e eu sou como você, ninguém nos pode já separar Um amor, comigo não pode ser mais feliz Você gostou mais de fazer a boa ou a má? Eu só gostou mais de fazer a boa ou a má? É eu e eu e eu sou como você, ninguém nos pode já separar Já está muito tarde, só você mesmo preparar para comer Era os dois pelo preço de um... Ah, tá, tá bom. Não vai dar tempo de passar naquela lixeira. A essa hora tem muito tráfego, Ofélio. Qual é a tua? E o que fazer, chefe? Bom, me leva primeiro à gravadora. Você não se importa, não é, Romãozinho? Não, por mim, nenhum problema. Bom, então eu pego um ataque. Mas é pra chá. Vamos lá, vamos lá. Entrem, por favor. Por favor, entrem. Tá. Vem, vem. Rápido, Romãozinho aqui. Com calma, com calma. E pra fechar com chave de ouro, Silvana e os bandidos dedicam a vocês nossa grande apresentação. Mas antes, quero que o Joaquim faça uma revelação. Essa é a hora, Joaquim. Essa canção foi escrita pelo meu amigo Romão. E é dedicada à menina mais linda e mais generosa que conheço. E por quem estou apaixonado. Mariana, eu te amo muito. E te peço perdão. E como a maioria dos papéis que havia feito. E a mala me diverti como nunca. E foi um grande reto. Foi um grande reto que tivemos muitos. Al entrar, agora, a la telenovela, assim como de... Ah, de pronto. Mas, saiu, graças a Deus. E com a mala me diverti muito. Aunque me costou o trabalho como que adaptarme a a psicologia do personagem. Porque, pois, era uma menina resentida. Não tanto mal, era como resentida com a vida e com a família. E... E como que ele gritoneava a todo mundo. E era meio engreída. E... Pero me diverti. Me diverti e... E foi uma grande experiência. Maravilha. Ainda em Cúmplices, o nosso público estava acostumado a ver pequenininha, de Luz Clarita, diário de Daniele. Quando você apareceu agora, mais recentemente, em Cúmplices de um Resgate, em Amor a Mil por Hora, já estava lindo, um adolescente. Você se preocupa com a imagem? Se preocupa com o seu corpo? Pois, não me preocupo muito, sigo, pois, normal, comendo muito. Eu acho que o que me ajudou foi o crescimento, de pronto. E, pois, sim, como que a gente vai evolucionando. E agora, em Cúmplices de um Resgate, pois, como que estava já na pubertade, que não é nem a niñez, nem a adolescência. Estava no pleno cambio. E, pois, sim, isso de Cúmplices de um Resgate me agarrou na entrada da adolescência. Mas você não se preocupa com nada, não faz regime, ginástica. Te vas a reir, pero não me gusta muito. Às vezes me lo propongo e digo, sim, vou fazer exercício, e vou fazer abdominales, e vou estar no gimnásio. Mas, qual? Vou um dia e depois se me olvida. Me dá flojeira, não sei como digam allá. Algo assim, cansancio, algo assim. Come de tudo? Sim, de tudo. Sou muito feliz com a comida mexicana. Hum... Eu gosto tanto desse momento Quando estou só com o meu diário Adoro escrever Eu só espero que algum dia Possa te ver apaixonada E ter você pra mim No diário de Daniela São escritas tantas coisas Seus segredos escondidos Seus recados sempre amigos No diário de Daniela No diário de Daniela São escritas tantas coisas As tristezas de um dia Alegrias que jamais vão se acabar Que foi substituir a Belinda Você entrou no meio da novela Pra você, quando foi começar Meu Deus, vou entrar no meio No papel da Silvana e da Mariana Foi difícil Foi muito difícil Porque eu estava Eu estava em uma vida Mais sedentária Já Os fins de semana Eram conciertos E entre semana Era a escola Normal E de pronto me falaram Os executivos de Televisa E me dijeron Que se queria entrar A telenovelas Recompensar o rescate E como era meu sonho Sempre ser uma telenovela De gemelas Pois obviamente Dije que sim Até que já depois Dije Ai E então Como que Reaccionei De que era algo Muito difícil De que Entraba na mitad Com outra actriz Que o público A lo mejor Não reaccionava bem Porque estavam acostumbrados A ver A essa actriz Que estava aí Já como 8 meses E E bueno Me estresse bastante Pero pues Graças a Deus Tudo saiu bem E já estou No? Qual foi a maior dificuldade Do começo da novela Quando você entrou Poxa Isso está difícil aqui Quando entré Porque Não conhecia Os personagens Não os conhecia bem Ademais Por exemplo Silvana Um detalhe Facilísimo Pero Eu creo que Influía bastante La ceja Que La outra actriz Ela levantava assim como Como? Como? Não sei Não me sale bem Então Quando eu llegue Me decían Não é essa la ceja Pois já sabes Não é assim de Las duas Pero Pero bueno Já después Estuve ensayando Como 3 semanas E já me dio Me salia E assim como que Mariana O Vicente Está te procurando Tá Tá Já vou O que você tem Mariana Você aborreceu com a Priscila Agora Não Não Ninguém me aborreceu Mas então Por que essa tristeza Mariana Todos nos receberam Muito bem O estádio é enorme E além disso Vicente disse Que está totalmente lotado É sim Tudo isso está bem Mas é que É que a mamãe Não está com a gente Nem o Alberto Eu sinto saudade Muita Eu sinto tanta saudade Da mamãe E de conversar com ela Ainda mais Depois de tudo Que aconteceu com a gente Você viu Que nem podemos Localizá-los Não chore Assim você me faz Ficar triste também Mas olha Falta pouco Para eles voltarem É que eu não quero Mais ficar longe deles Calma Tudo vai ficar bem Você é amiga Da Belinda Ou foi? Pois amigas Amigas Não Mas sim Conosco E é uma menina Com muito talento E E com Com muito Carisma Ficou com medo De ela talvez Por uma questão De já estar trabalhando Já está na novela Ficar amagada Por você ter aceitado O papel dela Pois medo não Foi como Primeiro foram nervios E já depois Como que disse Pois também Pobrecinha Não sei as causas Por as que se saiu Mas deveram ter sido Muito fortes E eu acho que Ela se deprimiu Bastante Nesse tempo Então, quer dizer Que você não ficou Maguada Sentida Pelo fato De Daniela Lujão Teste substituído Na novela Bom, a verdade Eu não tive a oportunidade De ver a novela Quando ela participou Porque eu estava de gira Então, a verdade Não me fijei E não a conheço E eu sinto que E eu sinto que Nós já conversamos com ele Ele falou tudo Quero saber de você agora Quem? Marte Rica O que aconteceu? Porque vocês trabalharam Juntos de novo Aê Oi Namoraram Como era o relacionamento? Mariana Silvana Vejam quem está aqui Mamãe Senhor Aperna Minhas princesas Minhas meninas Como senti-me saudades Estão lindas Estão lindas Vem Silvana Quero aproveitar Que a sua família Está presente E na frente Dois cúmplices E de todo mundo Quero dizer Que te amo muito E quero pedir Que me perdoe Silvana Quer voltar comigo E me fazer O cara mais feliz Sobre a terra Claro que sim Mas sim Ai Amoraram Como era o relacionamento? No Es uma relacion Em Os foros Exclusivamente De trabalho E hace pouco Hice uma gira Con ele E é uma Gran pessoa É um bom amigo Mas de aí Não passa E todo mundo Com notícia quente Agora você vai ficar sabendo Diz que vocês dois Nunca Simplesmente Com Daniela Somos Muito Grandes Amigos Eu La Respeto Muito La Admiro Muito Porque É Ninguém está vendo Ninguém está vendo Ok Nenhum beijinho No No Beso Beso No 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 Ahora sí Entendí No Ningún beso Nada más En cómplices Actuando Fue un beso Que le dí en la final Bueno Ya de la tela final De la novela Pero bueno Ahí véanla Mas nenhuma cena Assim No Hombre No Es muy guapo No lo puedo negar Y es muy simpático Pero No Me gusta Sabes quien me gusta Quien Sabes quien Quien Shandy Shandy Do Harmonia do Samba Claro Pero está casado E pai E tiene hijo E va a tener otro Está sabendo de tudo Da vida dele Ah pues claro Tremendo galán Hombre Se conoceu Shandy Viajando pelo Brasil Si A esposa dele É braba A Carla Pérez No Yo la conocí También a ella Y es Es muy simpática Y el bueno Ay guapísimo Y como baila Veinene Esa Ay como era Veinene Veinene Da el micrófono Da el micrófono Aquí para el Shandy Isto Veinene 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 Vienene Veinene 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 Aproveita e manda um recado que o Shandy está te assistindo agora. Shandy, você é muito lindo. Não sei se você lembra de mim, mas te manda um abraço e felicidades por seu próximo filho. Depois eu vou pegar uma declaração dele pra você também. Eu quero agora falar contigo. Sim. Agora eu me perdi completamente. Fui eu agora.